Olha que lindo! Tá saindo aqui bastante lembrancinha para o dia dos professores. O tema preferido tá sendo as professorinhas, tem chaveirinho, tem aqui também a toalhinha, essa encomendinha aqui, além da toalhinha, tem o chaveirinho também, para pendurar na bolsa. Esse daqui tá um kit, ó, tia Claudinha, com a toalhinha, a necessaire e o chaveirinho para colocar na necessaire ou na bolsa. Ali, ó, outra professorinha diferente, aqui outra professorinha diferente, e essa daqui é a mais diferente de todas. A professora gosta do Homem-Aranha, então colocamos aqui uma menininha Homem-Aranha, com vestidinho. Então tá aqui, hoje é só o começo, tem mais peças para fazer, tá? Mas como tem bastante necessaire, amanhã eu vou entregar tudo, então resolvi fazer o vídeo hoje, tá? Eu tenho outros temas de outras profissões também, psicóloga, médica, veterinária, polícia, é... Nossa, um monte de tema, tá? Então vocês podem me chamar, que dá para abordar isso daí na peça que vocês quiserem. Tem toalha de banho para presentear, toalha de rosto para deixar no escritório ou no consultório, tá bom? Então meu WhatsApp é o 439-8499-6882. Entra na minha página no Facebook, Luxos de Bebê e Bordados. Lá tem muitas peças lindas de enxoval de bebê, de toalha, porta e carteirinha de vacinas, tem muitas peças lá que eu faço, tá bom? Dá uma passeada no meu canal no YouTube, que tem bastante coisas interessantes, tem passo a passo de muitas peças, tá bom? Então tá aí, gente, isso daqui é as encomendas do dia dos professores, tá bom? Um beijão a todas, quem quiser curte aí a página para sempre estar recebendo as notificações quando eu mandar algum vídeo, tá bom? Um beijão a todas e fiquem com Deus.